Vou ligar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Tantar pra mim era muito uma coisa Das minhas horas vagas, de curtição A minha carteira estava assinada com outra profissão Eu nunca achei que fosse ser minha profissão Mas agora eu já estou feliz com essa minha decisão Eu nunca achei que fosse minha profissão